E agora a gente fala de um outro assunto. O INSS mudou as regras de prova de vida e de renovação de senhas para os beneficiários. As mudanças foram publicadas no Diário Oficial da União desta terça-feira. Agora quem recebe o benefício pelo INSS pode realizar a prova de vida e a renovação de senha por meio do atendimento eletrônico com uso da biometria ou identificação por funcionário da instituição financeira. Os beneficiários com idade de 60 anos ou mais vão poder solicitar a realização de prova de vida no INSS a partir da mudança. E aqueles com dificuldade de locomoção ou idosos com mais de 80 anos vão poder realizar a prova de vida em casa ou no local informado no requerimento. Todas essas novas regras estão no site do INSS www.inss.gov.br. E aí E aí